Zezinho foi surpreendido com convites para trabalhar em dois clubes na próxima temporada, o CSA de Alagoas e também o Tiradentes do Ceará. As propostas chegaram e trouxeram o reconhecimento do seu trabalho. É gratificante pelo reconhecimento do trabalho. A gente, graças a Deus, vem há muito tempo à frente do Baraúna junto com a diretoria, fazendo esse trabalho intenso. Isso aí nos deixa felizes, contentes pelo reconhecimento. Chegaram em boa hora, mas Zezinho não aceitou as propostas. A palavra será mantida e ele fica no Baraúna. A gente tem o nosso dever aqui junto com o Baraúna, o nosso compromisso. Eu gosto sempre de cumprir com as minhas obrigações, onde a gente, quando acerta, a gente busca sempre permanecer onde a nossa palavra vale sempre. E é trabalhar, continuar isso aí. Quem sabe mais para frente a gente possa estar saindo aqui do futebol no Monsalhã e possa estar indo para outros centros. O gerente de futebol fica, mas a fase não é tão atrativa assim. Com salários atrasados, ele continua porque acredita no grupo que faz parte. Graças a Deus, o pessoal que eu trabalho, que eu já trabalhei, são homens. Sempre cumprem com os deveres que é para ser cumprido. E graças a Deus, tanto o Marcos, o Eudes, que era dessa diretoria aí, graças a Deus, sempre me deu credibilidade. A gente sabe que as condições não foram boas na Série C, porque passamos por essas dificuldades. Mas sabemos que vai cumprir, porque eu, graças a Deus, sempre cumpriu com as obrigações. E a gente sabe que são homens do bem. Se Deus quiser, possa estar cumprindo aí, a gente possa estar conseguindo aí deixar as coisas zeradas. Sobre o novo técnico do Baraunas, ele não adiantou muita coisa. Diz que o torcedor deve aguardar mais um pouco e confiar na escolha da diretoria. A diretoria tem trabalhado em cima disso, tem conversado com alguns atletas. E quem sabe, durante a semana, a gente possa estar fechando. E na quinta-feira, a gente possa estar divulgando ao nosso torcedor. No elenco, alguns nomes podem continuar, como Érico e Pedrosa. Jogadores que possuem identificação com as cores Leonina. São jogadores que estão na pauta, já foi conversado. E quem sabe, a gente possa estar, como eu falei, eles assinando o contrato, a gente vai estar apresentando. O objetivo maior é ficar com esses jogadores. Manter uma base que é importante, é fundamental. Onde, quando começar os trabalhos, a gente possa já ter um time montado.